Pessoal, aqui o deputado federal André Janones e eu tô aqui com informação, uma notícia, ao mesmo tempo uma denúncia pra vocês me ajudarem. É o seguinte... Pessoal, bom dia. Eu quero falar com vocês aqui um assunto... É Jean Dilson, canal TV aqui, tá? Tô diretamente do meu perfil, do meu Facebook aqui, tá? Leandro Leandro, tá aqui. Quem quiser ver aqui, aqui eu tô mostrando uma matéria, é o seguinte, tá? Que sou eu e a minha esposa, tá? Leandro Leandro. Esse canal, o meu perfil no Facebook, ele é muito conhecido nas redes sociais, principalmente por internet da Beleza Moda Festa, que eu fiz muita divulgação quando eu morava no Ceará a respeito de lingerie, que nós temos a fabricação de lingerie, tá? Depois eu dei uma parada, passei pro YouTube, hoje é mais fácil me encontrar no YouTube pelo canal Jean Dilson, canal TV, tá certo? Mas aqui eu estou no meu perfil do Facebook. Eu não faço nenhum tipo de trabalho com relação à política, apenas eu fiz um compartilhamento aqui hoje, tá? Vocês vejam aqui que eu faço sempre dos cachorrinhos, né? E vídeos do meu canal, tá? Mas o que que acontece? Vejo que esse deputado aqui, ele postou um vídeo que eu achei muito importante e eu compartilhei esse vídeo, tá aqui na minha linha do tempo do meu perfil do Facebook. Então o que que ele diz? Vamos ouvir o que que esse rapaz fala que é tão importante pra nós o que esse deputado tá falando aqui, ó. Isso aqui, olha só, abri o vídeo. Pessoal, aqui o deputado federal André Janones e eu tô aqui com informação, uma notícia, ao mesmo tempo uma denúncia pra vocês me ajudarem. É o seguinte... Pronto, ele tem uma notícia muito importante, uma denúncia e ele pede ajuda. Então, você, na sua cidade, no seu lugar, no seu estado, então cabe a você olhar o que que tá acontecendo e o que ele está falando aqui. Que isso é muito importante quando nós levamos a coisa a sério. Eu vou aumentar aqui pra você ver o que ele fala. O governo federal, através do presidente Lula, determinou a redução imediata do valor do seu botijão de gás. Aí, o Lula, ele determinou a redução do combustível e do seu botijão de gás. Ninguém aguenta mais pagar gás do valor que está, não é verdade? Muitas pessoas que trabalham, têm uma condição, sente o peso. Imagina quantas pessoas que nem condição de comprar um botijão não têm. Então, veja o que ele vai dizer aqui. O gás de cozinha e da gasolina, do combustível, diesel e etc. Aí, hoje, quantas pessoas têm moto, têm carro que tá parado dentro de casa porque não conseguem pagar um litro de gasolina do preço que tava. Entendeu? Então, quer dizer, já houve uma baixa semana passada. Por exemplo, eu fiz um... coloquei uma gasolina e tava um preço. Quando foi antes de ontem, eu fui colocar a gasolina depois dessa determinação do governo federal, Lula, e a gasolina já tava bem mais baixa. Quer dizer, precisamos estar atentos a isso aí, tá, pessoal? Veja na sua cidade e acompanha porque nós podemos fiscalizar também todas essas coisas pra ver se estão cumprindo ou não. O que que acontece? Essa redução foi determinada desde a última quarta-feira, dia 17, tá? E já tem cidade, eu inclusive já postei foto aqui, já tem cidade que tá vendendo combustível por R$ 77,00. Perdão. Não, combustível não. Gás de cozinha, o botijão... Pronto, tá aqui. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu não tô colocando um vídeo, baixando o vídeo do cara e postando no meu canal, não. Aqui eu fiz um compartilhamento, tá certo? Então, a única coisa que eu tô fazendo aqui é o quê? Pra tá fazendo a matéria pra vocês, eu tô usando um aplicativo aqui que chama Ocam. Se você gostar desse vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, ative o sino. Eu tô usando esse aplicativo pra fazer uma gravação na tela sobre esse compartilhamento que eu fiz, do que o Janone tá fazendo, falando no vídeo dele, pra que cada um de nós possa ter uma convicção do que tá acontecendo. E eu estou aqui no meu perfil, veja que eu compartilhei o vídeo dele aqui no meu perfil e eu estou usando o próprio canal dele. E ele tá falando... No lugar de cozinha, por R$ 77,00. Só que aí começou um monte de gente me mandar denúncia também, que na cidade dele tá R$ 80,00. Tá, o André João Nuno tá aqui, R$ 1.430,00 milhões de inscritos, né? E ele tá no próprio vídeo dele falando, apenas eu fiz o compartilhamento e tô fazendo uma réplica pra vocês aqui do que ele tá falando, entendeu? Então vamos seguir em frente, ver o que ele continua dizendo. Tá R$ 90,00, tá R$ 100,00, tá R$ 120,00 que não reduziu nada. Isso é crime, crime de consumo. Então eu tô fazendo essa live aqui pra dizer pra você o seguinte, olha... Vocês ouviram ele dizer? Isso é um crime de consumo. Quer dizer, as pessoas que têm o seu depósito de gás ou um posto de gasolina que ele não cumprir a determinação que foi passada pelo governo federal, então essa pessoa está cometendo um crime de consumo. Como que o governo dá uma ordem e nós vamos passar por cima das ordens dele e vamos vender mais caro do que aquilo que tá determinado. Até porque é coisa essencial. Hoje você... combustível é coisa essencial. Por quê? Porque se você paga gás mais caro, se você paga óleo diesel mais caro, se você paga gasolina mais caro, você depende de transporte pra fazer transporte de alimentação, de tanta coisa que isso possa vir prejudicar no orçamento de cada pessoa, entendeu? Então vamos ver na sequência. Se você tá precisando comprar gás de cozinha, se você tá precisando de abastecer o seu carro, olhe primeiro o valor. Se não tiver reduzido, é só trazer a denúncia aqui pra mim que agora eu vou pra cima com tudo. E pronto, tá aí. Ele tá chamando a responsabilidade pra cima dele. Se você tiver qualquer denúncia, você apenas vai entrar em contato com ele, que o canal dele tá aqui. Basta você mandar uma mensagem aqui, ó. Tá aqui quantos comentários aqui no canal dele, ó. Eu simplesmente tô usando aqui, fazendo um vídeo, né, pra tá fazendo uma réplica mostrando pra vocês da realidade da coisa. É só você clicar aqui embaixo, muitas pessoas não sabem como, infelizmente, muitas pessoas não sabem fazer um comentário, tá pessoal? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas às vezes de ver um vídeo de 15 segundos, 10 segundos. O que que você aprende com um vídeo de 10 segundos, de 15 segundos? Nós temos que ter aproveitamento naquilo que nós fazemos. Temos que usar a internet pra benefício próprio, que nós possamos conseguir evoluir, aprender e conhecer as coisas. E o brasileiro, ele é criticado por não aceitar essas coisas, entendeu? Que é aprender as coisas. Muitas das vezes nós ouvimos falar uma coisa de uma forma e contestamos, às vezes, até contra alguém que tá falando a verdade, entendeu? Então veja o que esse rapaz tá falando. Igual eu avisei pra vocês que eu ia. Então nós não vamos deixar barato não, porque o povo tá aqui, o presidente Lula tá fazendo das tripas corações pra levar melhoria pra vocês. E tem vagabundo aí que não quer reduzir o valor pra sobrar mais mamata pra ele pôr no bolso. Isso é uma realidade que ele tá falando, tá pessoal? Infelizmente é uma realidade, tá? Então o que que acontece? Se o presidente tá fazendo o que pode pra que possa dar uma melhoria pra população, isso é independente de ideologia. Se a sua ideologia é de direita ou de esquerda, se você é petista, se você não é, se você vota pro lado do bolsonarismo ou pro lado do lulismo, que seja e tal. Isso é independente, isso é uma coisa que é válido pra todos nós brasileiros. Quem é que não quer ter preço mais em conta? Pagar mais barato, chegar no supermercado, ter um poder de compra, comprar um botijão de gás mais barato, comprar um litro de gasolina mais barato, comprar um quilo de açúcar mais barato, um quilo de carne mais barato, comprar o que você precisa pra dentro da sua casa. Isso é o essencial, todo mundo precisa de se alimentar bem, precisa comer bem, entendeu? Precisa de ter uma boa condição, qualidade de vida e é justamente isso que nós estamos vendo o que tá acontecendo no momento. Se baixou o combustível, baixou o gás de cozinha, tudo facilita. Por quê? Porque nós dependemos do caminhão, do caminhoneiro, da empresa, do transporte, de tudo pra fazer o transporte. Se o combustível baixou, então o custo pra condução, pra transporte desse produto, dessa alimentação chegar à nossa mesa, ele tende a ficar mais barato, entendeu? Então vamos ver na continuação aqui. Então senta o dedo, compartilha essa live, vamos fazer um mutirão, vamos explodir essa live aqui no Facebook pra todo o Brasil, todos os estados. Compartilha na sua linha do tempo, nos grupos que você faz parte, no grupo de compra e venda, de brechote, qualquer coisa. Publica aí, gente, pra gente mostrar a força do povo, senão o presidente Lula vai estar enxugando gelo. Ele faz, 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 é Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e esses malandros aí querendo levar vantagem. Então senta o dedo, compartilha e lembra, traz aqui pra mim se tiver a denúncia, se na sua cidade não diminuiu gasolina e nem gás de cozinha, porque nós vamos através do PROCON multar cada um desses estabelecimentos, tá bom? Vamos pra cima e que Deus os abençoe. Tamo junto. Amém. Olha aí, pessoal, você viu aí tudo que ele falou aí, ok? Então, seria muito importante que cada um de nós assumisse com a nossa responsabilidade, que nós venha a entender. Porque um dos maiores erros que eu considero, é um grande erro que eu reconheço em mim ou em qualquer pessoa, é quando nós não aceitamos a realidade como ela é, entendeu? Quando nós não aceitamos a realidade como ela é, fazemos vista grossa, entendeu? Então, pessoal, como diz assim, o pior cego não é aquele que não enxerga, e sim aquele que se sonega a enxergar. Então, pessoal, eu sou o Jandilson, canal TV, tô fazendo esses vídeos pra vocês, o meu canal, tá aqui pra quem quiser ver meu canal, tá? É esse aqui, ó, que tem dinheiro, tem a conexão. O meu canal, quando eu fiz o meu canal, eu fiz o meu canal com a intenção de ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que são muito preconceituosas, não aceitam. É falar, não aceitam, se dispor a coisa mais de aparecer, a recorrer a alguma coisa, a buscar alguma coisa. A gente quer ajudar as pessoas. Então, o que que acontece? Como as pessoas, muitas das vezes, meu canal é pra documentar, pra ajudar vocês mesmo, pra ajudar as pessoas necessitadas. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade que ele anda com duas muletas, não tem, até o auxílio que ele tinha foi cortado e não conseguiu recolocar. Coitado, chega na casa dele, olha o armário dele seco, não tem o que comer, depende das pessoas, pras pessoas levar alguma coisa pra ele, mas não tem coragem de fazer um vídeo contando a sua história pra receber apoio das pessoas que tem tanto dinheiro, tanta condição. Mas ele não tem coragem de fazer, entendeu, pessoal? Não quer fazer, não sei se por medo ou o que que acontece, mas não quer fazer mais. Aqui, pessoal, meu canal tem 63 mil inscritos. O meu canal tem condição de conseguir já apoio com alguém que possa ajudar você na sua necessidade, naquele que você precisa. Porém, a pessoa, muitas das vezes, pra ajudar alguém, precisa de saber o porquê tem que ajudar, entendeu? Então, se você não conta a sua história, não fala o que você tá sentindo, não fala onde tá a sua dor, a sua ferida, como que alguém vai curar a sua ferida? Como que alguém vai fazer o curativo na sua ferida? Como que alguém vai pegar na sua mão e te levantar? Então, se você tá gostando desse vídeo, curta, comenta, se inscreva no meu canal, ative o sino e vamos fazer com que a gente possa estar conseguindo alcançar alguma coisa que possa estar ajudando as pessoas, tá, pessoal? Eu deixo aqui, ó, o meu pico está aqui, ó, 71, 992, 11, 47, 10. Isso aqui, ó, o que o canal conseguir de benefícios, isso aqui é pra quê? Grande parte daquilo que o meu canal conseguir, quando ele foi feito, foi feito pra isso, pra ajudar as pessoas necessitadas. Então, o que tiver de renda do meu canal, ele será feito uma contribuição com a grande parte dos valores adquiridos pelo meu canal, né, de certa forma, seja lucro ou ganhos ou que eu tiver de arrecadação pelo meu canal ou por vendas ou divulgação, qualquer coisa, geralmente ele já, desde o início, ele foi feito pra isso, pra ceder uma parte para necessidades como pessoas doentes que precisam de um atendimento ou pessoas que precisam de uma casa de construir ou alguma coisa e não tá em condições, uma consulta, um exame, uma coisa e não pode fazer. Então, o canal tá ajudando por intermédio da sua história, contar das pessoas e as pessoas entrarem em contato e tá te ajudando. Porém, se as pessoas não aceitam e não querem, então eu comecei a postar vídeo dos cachorrinhos aqui na galeria dos shots, como vocês estão vendo aí, olha. E aqui eu descobri que tem um sobrinho meu aqui que tá ajudando os cachorrinhos. O que ele tá fazendo é uma coisa muito boa, que ele tá se sentindo bem e tá se sentindo com uma missão cumprida, que tá ajudando alguém que sente fome. Então, se esse rapaz está ajudando os cachorrinhos, Será que ele, conhecendo a sua história, ele não estaria, não iria ajudar também a você, naquilo que você está precisando? Então, o que esse deputado aqui tá falando é uma pura realidade. Tá, pessoal? Aqui eu estou no meu perfil do Facebook. Aqui, veja, veja, eu faço essa compartilhação aqui no meu Facebook. Então, eu achei muito importante fazer o compartilhamento do que esse deputado tá falando. Porque, pessoal, isso é independente de você ser bolsonarista ou você ser lulista. Isso é independente de política, independente de quem é o governo ou quem não é. O importante é nós entender que o que tá acontecendo, o que foi feito essa semana, é favorável a toda a população. Ok, pessoal? Então, eu conto com o seu apoio aí. Ajude o canal a crescer. Ajude o Jandilson, o canal TV, com o canal dele a crescer. Porque, com certeza, muitas pessoas serão beneficiadas. Certo? E, assim, se cada um fizer a sua parte, No final, nós vamos ver que todos vão ficar felizes e cada um vai agradecer por aquilo que alcançou. Tá bom, pessoal? Então, eu peço a cada um de vocês que sempre acompanha os meus vídeos, deixe um like, se inscreva no canal. E ative o sino, né? E deixe um comentário. Se você gostou desse vídeo, comenta aí. O que você achou? Comenta aí que a gente só gostaria de deixar claro pra você que eu não faço política, não trabalho em cima de política, tá? Mas eu achei muito importante esse vídeo que o deputado tá falando e que condiz com a realidade do momento, entendeu? Então, vamos em frente, tá? Eu agradeço pela sua atenção. Fui!